Já chegou, já chegou finalistas, sentem-se e se preparem para essa notícia. Laís, Fernanda, bem-vindas à final do Masterchef, uma das finais mais inesperadas desse programa e mais emocionantes. Parabéns para vocês. Já experimentei a minha roupa da final, a minha doma, e foi muito emocionante. Eu fiquei muito feliz, acho que eu sempre quis trabalhar de uniforme. Cozinha que tem um uniforme, então estou muito contente, foi emocionante, meu olho brilhou e eu fiquei com vontade de chorar, mas não chorei para não borrar maquiagem. O negócio vibra assim, sai uma energia do pé, entra no corpo inteiro e se transforma num uivo potente. É uma prova de muito talento, de muita técnica e de muito sabor. E é o passaporte de vocês para a grande final. Antes de entrar para essa prova, eu estava muito tensa, mas hoje eu entrei com muita vontade de fazer diferente. Hoje não tem espaço para erro nenhum. Quando eu estava me preparando para vir para a prova, eu disse que hoje eu ia fazer um banquete para a Yansan. Então, chegar hoje na prova de olhos vendados, quando eu viro e tá um banquete, eu já falo, não, tá tudo alinhado. Rafa, pegou alguma bebida? Infelizmente, eu estava me perdido no mercado, eu acabei enchecendo vinagre, acabei enchecendo bebida, enchei tomilho. Hoje eu tentei ser imparcial e respeitar ali o jogo deles, para que eles pudessem cozinhar da melhor forma possível, sem ter tanta interferência. O que é que você está ligando suas antenas? Não, acho que hoje eu gostaria de... Tá cozinhando? Não, a gente está em casa dormindo, porque é muito desesperador ficar vendo aqui de cima. Tentei assim, se eu dei uma dica para um, tentar dar a dica para o outro também, para ficar justo. Como é que o porco é mais saboroso, mais gostoso? É isso que fez a diferença para nós. Já começa a ficar com o coração apertado. Por isso que vai disputar a final, por o ponto do porco. É a final. Ai, não acredito! Obrigada! Final feminina, eu falo. O sagrado está comigo. A prova do Cacau já me contou, ó. Sagrado feminino, força, duas mulheres. Duas mulheres completamente diferentes, mas que tem uma coisa muito grande em comum, que é ter tirado um tempo para se olhar, entender quem somos e fazer aquilo que a gente ama. Então, acho que por mais que eu e a Laís sejamos diferentes, a gente tem muito em comum que é essa vontade de fazer o que a gente gosta e ser respeitada e reconhecida por isso. A Fernanda veio com tudo, né? Ela é super forte. Acho que a gente não pode subestimar ninguém aqui. Todo mundo que entrou no Masterchef, no mínimo, cozinha muito bem. Então, eu acho que eu preciso focar na minha calma mesmo. A Fernanda cozinha muito calma e ela é super espiritualizada ali do yoga. Eu já sou uma ansiedade nervosa, eu fico doida. Apesar de ficar calma também quando eu cozinho. Mas eu vou tentar me esforçar para não deixar esse nervosismo, né? Essa emoção de estar na final, tomar conta ali. E acho que isso eu vou ter que fazer para conseguir enfrentar ela da melhor forma. Preparem-se, porque vai ser uma guerra. Pela trajetória de vocês, eu sei que vai ser uma das grandes batalhas que essa cozinha já viu. Experimentei a doma hoje, que elegante. Eu falei, credo, Fernanda, combinou, hein? Ficou bonito. Meu look da final é um vestido muito lindo. Eu ainda não usei, mas todo dia de noite eu coloco ele. Ele fica olhando, porque eu gostei muito. E eu espero que as pessoas gostem também. Vai ter look diferente, look pensado. O look está muito combinado com o tema do menu. Então, está tudo casado. Tem muita natureza envolvida. Esperem, aguardem. Estar aqui hoje é a prova de que o esforço vale sempre a pena. Sonha que o universo te escuta e realiza. Bom, o meu menu vai ser uma mistura entre dois países. E vai ter mar. E vai ter... Eu não pensei num tema. Eu fui deixando rolar e a inspiração veio. Vai ser a Laís ali. Eu pensei em vários momentos da minha vida. Quais os sabores que eu queria dividir com os jurados. O que iria me representar, sabe? E pensei, meu nome é doido aí. Espero que dê certo. O meu menu da final, primeiro eu criei aquilo que eu quero levar para as pessoas. Foi criado primeiro um tema. E a partir desse tema eu vim buscando sabores e técnicas que se encaixavam. É a junção dos cinco elementos da natureza. Eu digo cinco, porque eu acredito que o amor é o que move o ar, a água, o fogo e a terra. Então, é um movimento de cinco elementos da natureza. Contrastados com os cinco sentidos dos seres humanos. Então, vamos ter aí... Trabalhar a água e a visão, o fogo e o paladar. Vamos ver. Aguarde que tem uma coisa linda, 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 linda para mostrar para vocês. Gente, essa final vai ser jogo de bicho doido. Vai ser a loba contra a batata. A batata não é bicho. A batata não é bicho. Gente, eu preciso de muito apoio agora. Preciso da torcida de vocês. A Fernanda, ela já é toda espiritualizada ali. Ela já está toda ali zen. Eu já sou uma bagunça, então eu preciso de energia boa. Por favor, torçam por mim se vocês gostam da minha cozinha. É o sonho da minha vida. Eu espero que vocês consigam ver isso também. Porque eu gosto muito de fazer isso. E eu vou me esforçar para ser melhor. Torçam por mim e vocês não vão se arrepender. Hashtag Timi Lois. Galera, galera, torçam muito por mim. Confie que a loba vai conseguir levar muito amor para todo mundo em casa. Hashtag Timi Fer. Hashtag a Fer voltou. Duas cozinheiras, um único objetivo. Tornar-se a próxima Masterchef Brasil.